Olá meninas, sou eu aí, tô lá de novo. Vou tá dando uma dica pra vocês de depilação, tá? É o primeiro passo que eu faço na cliente, higienizar as mãos dela com álcool, tá bom? Esse seria o passo ideal, que a cliente vem. Ela vai te auxiliar e ela vem da rua, então é bom ela tá com a mão dela limpa. E passo a destringente, gosto de usar da Depilbela. Pra que o uso da destringente? Aí você sempre vai passar sempre com o algodão. Só que ele tira toda a oleosidade da pele e do pelo, pra que a cera pegue bem no pelo. Eu vou sempre ter um palito que vai estar me auxiliando a remoção da cera da minha panela, até o palito que eu vou usar na cliente. Esse palito vai na cliente, esse não tem contato nenhum com a cliente e nunca, jamais, no caso daqui é limpo, eu vou dar um exemplo. Nunca eu vou ficar batendo. Por que eu não vou ficar batendo? Porque esse palito eu já vou passar na cliente. Então, eu vou sempre depositar, eu deixo a minha cera cair e giro. Aí, depois da pele higienizada, eu vou levar até a cliente, sempre aparando com a minha mão, tá? Pra evitar de cair no chão. E se cair no chão, você já sabe da dica de limpeza que é o acetona, ele é o melhor que remove. Aqui, no meu punho, eu fiz um exemplo. Vamos supor que essas pintinhas sejam pelos e que for higienizada. Quando eu passar, eu vou passar nos pelos e vou levar pra onde não tem. Por que que eu vou levar pra onde não tem? Pra me fazer a ponta, essa ponta lá. Por que? Vai me dar mais agilidade e vou puxar. Tá vendo? Porque se eu não faço isso... Vamos lá. Se eu não faço isso, o que acontece? Não sei por que aqui ainda tem a pelo. Eu passo só nessa região. Não vai me dar a opção de fazer a ponta, eu vou ficar aqui. E como o pelo tá prendendo a cera, ó. Como o pelo tá prendendo a cera, ele não deixa eu tirar. Aí, você fica nisso na cliente, ó. Puxando, puxando, puxando. E na hora de puxar, ele quebra. Na hora de puxar, quebra. Faz a cliente sofrer. Então, por isso que é bom você levar pra onde não tem pelo. E fazer a ponta e puxar, tá? Essa é a dica que eu dou pra vocês hoje. Pra vocês terem mais agilidade. E sempre firmeza na hora de puxar, tá? E nunca, jamais, esse palito que eu usei vai entrar aqui dentro. Eu que vou pegar com outro palito limpo e vou tirar a cera. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado. E a cliente de vocês, reparam, viu? Então, vocês fiquem atentas pra vocês não perder a cliente de vocês, tá bom? Beijo!